Fala, galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 180 da prova do Enem 2010, BPL. Estamos seguindo o caderno azul. Galera, essa questão aqui foi uma solicitação da colega Eduarda Oliveira, que escreveu um comentário aí no meu canal pedindo essa questão. É uma questãozinha interessante que envolve valor de bolsa, quantidade de bolsas entregues e aumento percentual. A gente vai ter que aplicar a regrinha de aumento percentual aqui. Então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue revisar nessa questão. Em março de 2010, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, reajustou os valores de bolsas de estudo concedidas a alunos de iniciação científica, que passaram a receber R$ 360,00 mensais. Então vamos parar por aqui, que já tem bastante informação para a gente escrever na nossa resolução. Olha só, esse valor aqui é o valor que os alunos passaram a receber depois do aumento, e isso foi em 2010. Então a gente pode dizer que o valor da bolsa em 2010 era R$ 360,00, já que foi logo no início esse reajuste. Vamos continuar. E ele diz para nós que esse valor aqui representa um aumento de 20% com relação ao que era pago até então. Olha só, depois aqui o enunciado vai começar a falar de 2009. Então já que a gente fez esse aumento no início de 2010, vamos dizer então que esse aumento é em relação ao que era pago em 2009, para ficar mais fácil da gente entender. Então olha só, em 2009 tinha um valor de bolsa que eu não sei quanto é que é, mas eu sei que esse valor de bolsa foi aumentado em 20% e passou a valer R$ 360,00. Galera, como é que eu faço um aumento de 20%? Pessoal, isso aí tem que estar no sangue, hein? Aumento percentual cai todos os anos na prova do Enem. Não é uma questão assim de talvez caia. Não, todos os anos cai. Aumento e desconto percentual. Então olha só, um aumento percentual, a regra é simples. É só pegar o valor anterior e multiplicar por 1 mais o aumento. O aumento é de 20%. 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100, que é 0,2. Então eu tenho que multiplicar por 1 mais 0,2, que nada mais é do que 1,2. Que é a mesma coisa que 1,20, né? Olha o 20 aqui do 20%. Se o aumento fosse de 43%, eu ia ter que multiplicar por 1,43. Legal? Sempre aparece aqui. Então a gente já consegue descobrir qual que era o valor da bolsa aqui em 2009. A gente ainda não sabe quanto vale, então a gente diz que ele vale X. Mas olha só, esse valor de X, deixa eu escrever aqui embaixo, foi aumentado em 20%, ou seja, eu multipliquei por 1,2. E o resultado desse aumento deu R$ 360. Então olha aqui, com essa equaçãozinha eu consigo descobrir qual que era o valor da bolsa em 2009. É o valor do X. Então vamos lá, vamos isolar o valor do X aqui. Eu pego aqui esse 1,2 que está multiplicando e passo para o outro lado dividindo. Então vai ficar X é igual ao 360 dividido pelo 1,2 que veio dividindo aqui. Agora eu tenho que fazer essa conta. Mas galera, essa conta dá para fazer de cabeça. Tem várias contas no Enem que a gente consegue fazer de cabeça. Essa aqui é uma delas, olha só. O que está atrapalhando a nossa conta aqui? Não é essa vírgula? Então a gente pode multiplicar por 10 em cima e embaixo e agora a vírgula vai morrer. Eu sempre posso multiplicar uma fração pelo mesmo número em cima e embaixo, desde que seja o mesmo número, tem que se ligar nisso. Então vamos lá, em cima vai ficar 360 vezes 10, que é R$ 3.600, é só colocar um zero a mais aqui. E essa multiplicação por 10 faz a vírgula andar para a direita, então vai ficar 12 aqui embaixo. Agora olha só, essa divisão sai de cabeça. Por quê? Quando eu tenho um monte de zero no final do número aqui, eu posso ignorar ele, eu não estou cortando ele, eu vou ignorar ele e fazer a divisão. 36 dividido por 12, dá 3. Agora eu boto os zeros que eu ignorei, 300. Então acabamos de descobrir que o valor da bolsa lá em 2009 era R$ 300. Legal? Só com as informações até esse momento. Vamos continuar lendo o enunciado agora. O órgão concedia 29 mil bolsas de iniciação científica até 2009. Então vamos parar por aqui e colocar essa informação, ó. 2009 está aqui. Então esse era o valor da bolsa e nós tínhamos um total de 29 mil bolsas. Isso aqui, ó, em 2009. E esse número aumentou em 48% para 2010. Então mais um aumento percentual. Olha só, esse valor de 29 mil bolsas, quando ele passou para 2010, ele sofreu um aumento também. Mas agora é um aumento de 48%. Como é que eu faço um aumento de 48%? Pela mesma regra, né? Deixa eu botar de canetinha azul. Se aumentar 20% é 1,20, aumentar 48% eu multiplico por 1,48. Quando eu pegar esse 29 mil e multiplicar por 1,48, eu vou descobrir o número de bolsas que foram entregues aqui em 2010. Vamos efetuar esse cálculo então para descobrir? Olha só, galera. Deixa eu fazer com canetinha preta mesmo. Eu quero fazer 29 mil vezes 1,48. Então para efetuar essa multiplicação eu vou ter que fazer a continha aqui, porque essa aqui não sai de cabeça não. Então para fazer mais rapidamente no papel, eu vou ignorar esses três zeros aqui e fazer a continha 29 vezes 1,48. Então vamos fazer ela aqui. Eu pego o número que tem maior quantidade de algarismos, que é 1,48, e boto ele na parte de cima. E o outro número, que é 29, eu boto na parte de baixo. Agora eu efetuo a multiplicação. Por que eu coloquei o número de dois algarismos embaixo? Porque esse número aqui que define a quantidade de andares da minha multiplicação. Quanto menos andares, melhor, né? Então vamos lá. 9 vezes 8 vai dar 72, sobe 7. 9 vezes 4, 36. 36 mais 7, 43, sobe 4. 9 vezes 1 vai dar 9, mais 4 vai dar 13. Então esse foi o primeiro andar, agora eu vou para o segundo. Então eu boto o zero aqui. 2 vezes 8 vai dar 16, então boto o 6 aqui e sobe 1. 2 vezes 4 vai dar 8, mais 1 vai dar 9. Agora aqui, 2 vezes 1 vai dar 2. Galera, esse 4 aqui é da multiplicação anterior. Não teve ninguém aqui, né? Foi 2 vezes 4 deu 8 aqui, mais 1 deu 9, não subiu ninguém. Então 2 vezes 1, boto 2 direto aqui. Então vamos lá. 2 mais zero, 2. 3 mais 6, 9. 3 mais 9, 12, sobe 1. 2 mais 1, mais 1, dá 4. Como eu tenho duas casas depois da vírgula aqui, a resposta tem que ter duas casas também. Então essa multiplicação deu 42,92. Mas eu quero essa multiplicação aqui. Qual que é a diferença das duas multiplicações? Eu ignorei os três zeros aqui. Então na hora de colocar a resposta, eu tenho que colocar de volta os três zeros. Ou seja, três zeros é multiplicar por mil. Galera, esse número, multiplicar por mil, a vírgula anda três casas para a direita. Então olha só, tá aqui, vai tá aqui, vai tá aqui, vai mais uma, então coloca o zero, vai dar 42.920 bolsas. Essa é a quantidade de bolsas em 2010. Galera, o que que isso aqui nos diz? Nos diz que o governo, quando ele aumentou o preço da bolsa, ele tinha dinheiro para pagar esse valor de bolsa para essas 42.920 pessoas. Então a gente consegue saber quanto que o governo tinha para gastar em 2010. Como é que a gente acha o valor gasto pelo governo em 2010? É só a gente pegar a quantidade de bolsas e multiplicar pelo valor de cada bolsa. Daí a gente acha o valor gasto, né? Então vamos efetuar essa multiplicação aqui embaixo também? Eu vou ignorar esse zero aqui e vou ignorar esse zero aqui também, para ficar mais fácil a continha. Então vai ficar 42.092, né? 4.292, ignorei o zero, vezes 36. 6 vezes 2 vai dar 12, sobe 1. 6 vezes 9, 54, mais 1, 55, sobe 5. 6 vezes 2, 12, mais 5 vai dar 17, sobe 1. 6 vezes 4, 24, mais 1 vai dar 25. Agora o segundo andar. 3 vezes 2 vai dar 6. 3 vezes 9 vai dar 27, deixa o 7 aqui e sobe 2 para cá. Esse 1 era da multiplicação anterior, né? 3 vezes 2, 6, mais 2 vai dar 8. E 3 vezes 4 vai dar 12. De novo, essa aqui era do passo anterior, né? Então vamos lá. 2 mais 0 vai dar 2. 5 mais 6 vai dar 11, sobe 1. 7, 7, 14, mais 1 dá 15, sobe 1. 1 mais 5 vai dar 6, mais 8 vai dar 14, sobe 1. 2, 2, 4, mais 1 vai dar 5. E esse 1 aqui. Legal. Então a gente sabe que o valor gasto foi esse número aqui, 1, 5, 4, 5, 1, 2. Só que agora a gente tem que colocar os dois zeros que a gente ignorou nessa multiplicação, né? Tá aqui, ó. Então vamos ver. O valor gasto em 2010 foi, daqui, aqui, 15 milhões, 451 mil e 200 reais. A gente pode fazer esse mesmo cálculo para 2009. Ó, foram 29 mil bolsas a 300 reais cada uma. Então quanto que o governo gastou aqui? Basta a gente fazer 29 mil vezes 300. Então é 29 vezes 3. Galera, aqui dá para fazer de cabeça, né? O 29 vezes 3 dá de cabeça. Ó, como? Eu faço 20 vezes 3, que dá 60, e faço 9 vezes 3, que dá 27. Então 60 mais 27 dá 87. Agora eu boto os zeros que eu ignorei, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, em 2009 o governo gastou, olha só, 8 milhões e 700 mil com o CNPq. Em 2010 gastou isso aqui, 15 milhões. Teve um aumento expressivo aqui de gasto, né? Legal. Já sabemos todas as informações, vamos continuar lendo o enunciado. Caso o CNPq decidisse não aumentar o valor dos pagamentos dos bolsistas, galera, se ele não aumentasse o valor do pagamento, ele estaria pagando em 2010 300 reais. Concorda comigo? 300 reais em 2010 sem aumentar. Então, olha só, utilizando o montante destinado a tal aumento para incrementar ainda mais o número de bolsas, galera, o que é o montante destinado a tal aumento? O montante destinado a esse aumento aqui, ó, é esse cara. Teve aluno meu achando que o montante destinado ao aumento seria 29 mil vezes 60 reais, ou seja, o aumento seria apenas a mesma quantidade de bolsas multiplicado por quanto aumentou em 2010. Por que está errado a gente pensar assim? Galera, porque o governo não vai aumentar sem saber a quantidade de bolsas que ele vai dar. Então, antes de aplicar esse aumento aqui, o governo já sabia que em 2010 ia ter essa quantidade de bolsas aqui. Senão ele não aumentava, entendeu? Porque ele tem que ter o valor para pagar. Ah, eu não vou aumentar esse cara e depois vai aumentar a quantidade de bolsas, vai que não tem dinheiro em caixa. Então, só pode aumentar depois que souber a quantidade de bolsas que serão entregues no ano. Então, essa aqui é a quantidade, beleza? Então, esse é o montante destinado ao CNPq já com esses dois aumentos aqui, né? O aumento do salário, né? Da bolsa e o aumento da quantidade de bolsas. Então, ele quer utilizar esse mesmo montante aqui, só que quer pagar esse valor aqui para os bolsistas. Daí, com isso, ó, quantas bolsas a mais que em 2009 aproximadamente poderiam ser oferecidas em 2010. Então, a gente tem que encontrar, ó, quanto que aumentou o orçamento de um ano para o outro, ó. Daqui para cá aumentou quanto? A gente faz como? É só fazer um menos o outro. Vou fazer aqui embaixo o continho. Ó, subtraindo um do outro, a gente vai encontrar quanto que aumentou. Vamos lá. Aqui dá 0, aqui dá 0, 2 menos 0 vai dar 2, aqui vai dar 1, aqui vai dar 5. 4 menos 7 não dá para fazer. Então, o 4 pede emprestado, o 5 vira 4 e o 4 vira 14. 14 menos 7 vai dar 7, 4 menos 8 não dá, 14 menos 8 vai dar 6. Então, o aumento foi 6.751.200. Então, agora a gente tem que fazer esse número aqui, que é quanto aumentou, tem que ver quantas bolsas daria para dar com esse aumento, que é isso que ele quer, né? Ele quer quantas bolsas a mais. Daí, basta a gente pegar esse valor e dividir por 300. Vamos ver se eu consigo fazer a continha aqui, olha só. Eu vou pegar aqui, vai dar 2 vezes. 2 vezes 300 vai dar 600. Então, efetuando a diminuição, vai sobrar 75. Daí, eu desço esse 1 aqui. De novo, dá 2. 2 vezes 300 vai dar 600. Diminui de cabeça, vai sobrar 151. Agora, desce esse 2 aqui. 1512, cabe 5 vezes, né? 5 vezes 300 vai dar 1500, vai sobrar 12. E agora, esse 0 aqui eu desço, dá 0. E esse 0 aqui eu desço, dá outro 0 aqui do lado. Então, a gente consegue dar 22.500 bolsas a mais, só com esse aumento, que é exatamente o que está na alternativa letra Charlie. 22.500 é a mesma coisa que 22,5 mil. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês, que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.